Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje eu trago para vocês um vídeo de configuração de imagem para TV LG de 50 polegadas, modelo UP7750. Nesse vídeo de configuração, nós vamos mostrar a melhor configuração de imagem para conteúdos em 4K com HDR. Lembrando, para você configurar um conteúdo específico na sua Smart TV LG, é importante você estar reproduzindo esse conteúdo na tela. E como vocês estão vendo, eu estou com um vídeo em 4K HDR aberto aqui no YouTube. Por que isso? Quando a gente vai configurar especificamente para 4K ou para 4K com HDR, a TV precisa estar reproduzindo o conteúdo para entender e habilitar as configurações de edição de imagem, além dos ajustes finos. Então, o que você vai fazer primeiramente aí na sua Smart TV LG UP7750? Você vai abrir o YouTube ou a Netflix ou qualquer outro app de streaming que tenha 4K com HDR e vai abrir um vídeo. Nesse caso, eu estou abrindo um vídeo padrão que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, que é o vídeo da Costa Rica em 4K a 60 frames com HDR. A gente vai se certificar aqui no YouTube, indo na engrenagem das configurações e indo em qualidade, que ele está realmente em 2160p, que é a resolução 4K a 60 frames, mas os frames não importam, com HDR habilitado. E aí a gente começa as nossas configurações. Eu deixei o vídeo pausado só para poder explicar para vocês. Quando vocês estiverem fazendo essa configuração de imagem, se espelhando na que eu vou mostrar, vocês podem deixar o vídeo sendo reproduzido sem problema nenhum. Feito isso, você está com o conteúdo aberto na sua Smart TV. Você vai clicar aqui na Smart TV LG no botão de configurações. Então, a gente vai abrir as configurações rápidas aqui no canto esquerdo e nós vamos até o último item, que é todas as configurações. Abrimos todas as configurações por aqui. O sistema demora um pouquinho para abrir todas as configurações. E nós estamos no WebOS 6.0. Quando eu trouxe vídeos de TVs LG aqui no canal, você estava acostumado com um layout e um design diferente do WebOS. Mas agora o WebOS 6.0, ele deixa categorias diferentes para a resolução de imagem, para a configuração de imagem e para ajustes mais avançados. A primeira coisa que você vai fazer é aqui em imagem, você vai clicar para o lado e em HDR selecionar modo, lembrando que eu estou com um vídeo em HDR sendo reproduzido, você vai clicar e vai selecionar padrão. Deixe padrão selecionado. Vamos clicar em voltar, formato de tela nós não temos como mexer e nós vamos para configurações avançadas. Aqui em configurações avançadas, nós temos quatro itens, quatro categorias para poder mexer nas configurações, que são brilho, cor, clareza e depois a aplicação a todas as entradas. Na verdade, são três modos em que nós vamos mexer. Lembrando que, antes de mais nada, é importante você vir aqui embaixo e desmarcar as opções início automático do modo Filmmaker Mode e também reduzir a luz azul. Deixe essas duas opções desabilitadas. Começando em brilho. Em brilho, brilho do painel deixe em 100. Ajustar contraste em 80. Brilho da tela em 55. Contraste dinâmico automático deixe em baixa. Mapeamento de tons HDR deixe em ligado. Gama nós não conseguimos mexer, nível de preto nós não conseguimos mexer e lá embaixo, escondidinho, está a função Motion A Care. Deixe ela desligada. Nós terminamos então aqui os ajustes de brilho. Voltamos e vamos em cor. Aqui em cor deixe profundidade de cor em 55, tom em zero, gama de cores deixe em nativo. Aqui em ajuste fino, em atualização de cor, deixe em médio. Voltando, em balanço de branco, deixe a temperatura da cor em zero. Método, ponto, vermelho, verde, azul. E em redefinir, logicamente, você não vai mexer. Você vai apenas mexer aqui em balanço de branco, na temperatura de cor, deixando ela em zero. Voltando, nós vamos em clareza. Aqui em clareza, deixe ajustar nitidez em 20, super resolução em baixa e redução de ruído. Redução de ruído MPEG e gradação suave, deixe esses três itens desligados. Mais embaixo em tela de cinema, nós não conseguimos mexer, aqui em 4K HDR. E True Motion, é importante que vocês deixem em movimento suave. Por padrão, ele vai estar em natural, mas eu recomendo movimento suave para que não haja travamentos e nem perda de frames durante a reprodução dos conteúdos. Voltando, portanto, nós terminamos essas configurações. Se você quiser aplicar as mesmas configurações de cor, brilho, contraste, nitidez, como eu mostrei para todas as entradas e para todos os aplicativos, você vai clicar em aplicar a todas as entradas. Mas eu vou trazer vídeos aqui no canal, fique ligado, sobre outros tipos de configurações de imagem, como, por exemplo, apenas para 4K ou para Netflix, por exemplo, para o YouTube em 4K, em HD ou Full HD e até para jogos de videogame. Nós vamos estar com um console aqui mostrando a melhor configuração de imagem da UP7750 para videogames. Depois nós temos a opção de redefinir. clicando aqui, a gente redefine para os padrões de fábrica. Perfeito! Essa foi a melhor configuração de imagem para a TV LG UP7750. Lembrando que eu estou utilizando aqui no momento um modelo de 50 polegadas. Não te esquece do like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho para não perder nada do Aprendemos Juntos. Até a próxima, um grande abraço. Valeu!